Olá, sou a Cris Delboni e bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje estamos iniciando uma nova série sobre energia, especificamente sobre um assessment chamado Energy Leadership Index. É como se fosse assim um mapa dos seus níveis energéticos. É uma ferramenta desenvolvida por Bruce Schneider, que é fundador do IPEC, Institute for Professional Excellence in Coaching, de onde eu recebi meu treinamento e certificação como Life Coach e assim me tornei qualificada para praticar essa metodologia e analisar o seu mapa energético. Mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é esse mapa energético. Desculpe, de forma simples, o mapa é como se fosse um retrato do momento atual de sua vida, desde atitudes, valores, decisões e te ajuda a identificar como você vê o mundo e reage a ele num dia bom como em situações de estresse. Através dessa leitura, você passa a enxergar claramente como o seu principal nível de energia afeta suas percepções, crenças e como, consequentemente, esses níveis podem estar trabalhando para te beneficiar ou prejudicá-lo. A roda energética da vida, ou Energetic Self Perception, no original inglês, apresenta os sete níveis energéticos de acordo com essa metodologia. A gente vai falar bastante sobre essas energias nas próximas semanas, o que cada um desses níveis significa. Mas por hoje é importante, vamos entender assim, o conceito básico do ELI, Energy Leadership Index. Cada um de nós, dependendo do momento de nossas vidas, opera diariamente com maior frequência em um ou outro nível. E o resultado desse assessment mostra as suas principais energias com e sem estresse. A maior barra significa o seu nível mais forte. No gráfico acima, sem estresse, abaixo, com estresse. Esse resultado é individual. Aqui é só um exemplo de uma pessoa que tem duas energias principais sem estresse. A 4 e a 5 e com estresse. A 1 é fortíssima. 44% do tempo, quando está estressado, fica vibrando na energia 1. Tá bem, mas o que isso quer dizer? Porque, basicamente, se, por exemplo, nossa energia principal sem estresse é a 2, a gente passa o dia com raiva e tudo que acontece reage com essa energia da raiva. Já se a nossa energia principal, de acordo com o seu assessment é a 5, a gente reage às mesmas situações com maior aceitação e nossas decisões vêm de um sentimento de maior paz e reconciliação. O mapa energético nos ajuda a reconhecer as nossas energias e entender como elas afetam realmente nossas vidas, nossos sentimentos, nossos relacionamentos e como a gente pode, quando a gente entende melhor como essas energias nos guiam, como nossa vida pode melhorar. Enfim, como sempre, qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer o seu mapa, entre em contato por e-mail, cris, arroba, crisdelboni.com ou WhatsApp, 202-413-1418. Semana que vem a gente vai começar a entender mais quais são essas sete energias. Até lá! Tchau! Tchau! Obrigado.